Seja bem vindo ao canal Aqui Notícias BR, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o líder religioso Valdomiro Santiago, mas antes peço rapidamente que deixe o teu like, se inscreva no canal e ative as notificações, agora sem mais demora vamos aos fatos. A justiça de São Paulo determinou o despejo de dois templos da Igreja Mundial do Poder de Deus por dívidas no pagamento de aluguéis. Em apenas um processo aberto por um empresário que alugou um imóvel em Osasco para a igreja, a dívida já chega em cerca de R$ 57 milhões, isso incluindo multas e juros. As decisões tomadas em processos abertos por diferentes locadores atingiram templos localizados em várias regiões de São Paulo. Fundada em 1998 pelo apóstolo Valdomiro Santiago, a Igreja Mundial passa hoje por uma grave crise financeira, que foi agravada ainda mais pela pandemia do coronavírus. Na justiça paulista, há centenas de ações de cobranças em curso. Atualmente, a Igreja Mundial do Poder de Deus diz em seu site possuir cerca de 6 mil templos em diversos países. Durante a pandemia, o líder religioso não perdeu tempo em tirar proveito da situação delicada em que o mundo viveu e passou a vender por mil reais em seus templos o feijão milagroso. Segundo ele, capaz de curar a corvir. Desenvolveram uma semente, Igreja? Tá escrito na semente assim, ó. É claro que essa história toda acabou rendendo alguns processos a mais para o Valdomiro e sua turma. Quero que você deixe nos comentários a tua opinião em relação ao líder religioso Valdomiro Santiago. Eu vou ter o prazer de ler e responder o seu comentário. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau.